Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Manidade. Hoje mais um quadro do Pílulas de Conhecimento com... Ciências Ocultas. É nóis. Léo, o que são ciências ocultas e do que se trata isso? Então vamos pensar que elas existem há milhares de anos e que são conhecimentos que não poderiam ser passados para pessoas comuns. Por quê? Porque elas tinham um grau de profundidade muito grande. Só isso? Por exemplo, um pedreiro ele só podia ensinar o filho dele a ser pedreiro que existia um segredo quase mágico na forma como você construía. Imagina construir templos. Por exemplo, as pirâmides, o templo de Salomão. Então esses pedreiros tinham lá um conhecimento que era guardado e só era passado de filho para filho. Muito bem. E isso era tão raro que na Idade Média só os pedreiros podiam andar de um feudo para o outro. Então eles passavam isso e com isso nasceram as guildas de pedreiros. Daí que vão vir a ideia das lojas maçônicas futuramente. Mas além disso, as ciências ocultas também eram praticadas por cientistas estudiosos. O que eles estudavam? Estudavam astronomia, química, botânica, zoologia. Esse tipo de coisa, a maioria delas era proibido pela igreja. Imagina a igreja católica que na Idade Média acreditava que o sol girava em torno da Terra e viria lá um cientista e falasse o contrário. Então não só pela profundidade dos ensinamentos e pelo segredo, mas também pela proibição de algo externo como a igreja. Exatamente. E aí você vai começar a ter ordens secretas sendo criadas para que as ciências fossem tratadas lá dentro e essas ciências se tornam ciências ocultas. Porque as ordens eram secretas. Um bom exemplo dessas ordens foi uma ordem criada na Baviera, lá na Alemanha, que eram os Illuminati. Alguns cientistas se juntaram porque eles eram iluminados, tinham conhecimentos e eles praticavam a ciência dentro da ordem, porque se fossem pegos, iriam para a fogueira. E muito dessas ciências depois foi transformada em uma ciência interna, como a alquimia, transformar chumbo em ouro, transformar o ego do chumbo no ouro da essência. Exatamente. Então essas coisas começaram a ganhar um caráter também alegórico, metafórico e filosófico. E isso também começou a lidar com a psique humana e com o trabalho de autoconhecimento do indivíduo. Exatamente. Que é o que a gente aqui no Conhecimentos da Humanidade fala o tempo todo. O mais importante de ordem do caminho que você siga, não importa. O autoconhecimento é a ferramenta mais importante para o autodomínio e até para a felicidade. Então as ciências só são ocultas porque elas não poderiam ser ensinadas abertamente e ainda o são porque alguns conhecimentos são secretos. Se você gostou, curte aí e compartilhe a mansãorubi.com, curso dia 18 de agosto. Se inscreve no canal. Valeu. Valeu.